Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é dia de um dos maiores clássicos dos videogames, mas na sua versão remake. Hoje é dia de Final Fantasy VII Remake. O jogo original foi lançado em 1997 como exclusivo do primeiro Playstation, mas a sua versão refeita, o seu remake, chegou em 2020 para a Playstation 4 e em 2021 para a Playstation 5. E essa é a versão que foi jogada aqui, a lançada para o Playstation 5 na edição definitiva, batizada de Intergrade. Com gráficos novos e até com partes da história com detalhes diferentes, principalmente no seu final, o jogo não termina toda a história do clássico ainda. Porque Final Fantasy VII Rebirth está sendo lançado em 2024 com a continuação e Crysis Core é um outro jogo que conta e explica os eventos antes do jogo principal. Então muita coisa fica realmente em aberto nessa primeira parte do remake geral. Por isso, lembrando que o vídeo aqui é para contar a história do jogo, só desse jogo, por enquanto. E a ideia não é falar sobre o desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay, sem nada muito extra. E sem a DLC ainda. Mas tudo sobre Final Fantasy VII ainda vai chegar aqui como histórias para outros vídeos. Por isso, antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações. Já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. O mundo de Final Fantasy VII se chama Gaia. Esse mundo é sustentado por uma força vital conhecida como Lifestream. Eras atrás, uma raça conhecida como Cetra habitavam o planeta. Os Cetra eram capazes de se comunicar com Gaia através da Lifestream. E faziam de tudo para manter o mundo vivo e saudável. Até que uma calamidade aconteceu. E depois disso, os Cetra foram desaparecendo aos poucos, até serem considerados praticamente extintos. Hoje em dia, os Cetra são chamados de os Antigos. Em algum momento da história desse mundo, uma empresa chamada Shinra foi fundada. A Shinra encontrou uma forma de extrair a energia do Lifestream do planeta e de convertê-la em fontes de energia conhecida como Mako. O Mako é usado atualmente como eletricidade e como combustível para tecnologias e veículos. Mas isso está matando o planeta aos poucos. Tirando o seu fluxo de vida. Enquanto os ricos, que vivem na Cidade Alta, não sabem ou não se importam com isso, facções rebeldes começam a combater a Shinra para tentar impedir que eles literalmente matem o planeta. E uma dessas facções é chamada de Avalanche. É nesse contexto que a história começa na cidade de Midgar, a capital onde está localizada a sede da Shinra. Uma facção da Avalanche liderada por um homem chamado Barrett Wallace está numa missão de se infiltrar numa das instalações da Shinra, no Setor 1 de Midgar. A ideia é explodir o reator Mako daquele setor. Um dos reatores que fazem a extração do Lifestream. Esse grupo era composto por Barrett e os seus companheiros Biggs, Wedge e Jesse. Mas além deles, também tinha um mercenário contratado. Um homem muito habilidoso. Chamado Cloud Strife. Cloud é um ex-soldier de primeira classe. Os Soldiers eram soldados de elite da Shinra, injetados com energia Mako para fortalecer os seus corpos e lhes dar atributos praticamente sobre-humanos. E Cloud fazia parte da primeira classe de Soldiers. Ou seja, ele era membro do alto escalão dos soldados de elite. Mas Cloud deixou a Soldier e a Shinra e agora vivia como mercenário. Biggs, Wedge e Jesse são muito amigos de personalidades leves e agradáveis, mas muito determinados. Enquanto Barrett é mais bruto. É bastante forte e marrento. Mas tem um bom coração. E tem um tipo de metralhadora ou canhão no lugar do seu antebraço direito. Cloud os ajuda, mas por um preço. Tanto que ele acaba com os soldados da Shinra pelo caminho, liberando a passagem para o reator, onde Barrett faz um discurso sobre como o planeta está morrendo aos poucos, enquanto a Shinra o drena para benefício próprio. Mas Cloud não demonstra interesse em lutar pelo planeta. Aquilo, para ele, era só um trabalho. Cloud era seco, rude, sério e até desinteressado, com uma personalidade bastante fria, pelo menos por enquanto. E ele tinha uma imensa espada como arma, a Buster Sword. Cloud e a Avalanche chegam até o núcleo do reator, onde eles implantam uma bomba relógio feita por Jesse. Só que ao pegar a bomba, Cloud tem uma visão de uma pena preta caindo no chão, o que o deixa perturbado. Mas o real problema é quando aparece um robô de segurança chamado de Escorpião Sentinela. Uma imensa máquina que dá trabalho, mas Cloud e Barrett conseguem derrotá-lo. E assim, finalmente, eles plantam a bomba e fogem do reator. Só que o que o grupo não sabia é que as suas atividades estavam sendo monitoradas pelo presidente Shinra e por Heidegger, o diretor de segurança pública da companhia. E ao ver o ocorrido, o presidente propositalmente ordena a autodestruição do reator Mako. E o resultado disso é uma imensa explosão, que afetou não só o reator, mas boa parte do Setor 1 como um todo, afetando inocentes pelas ruas do distrito. Sem saber da interferência da própria Shinra na explosão, o grupo ficou surpreso com os resultados, acreditando até mesmo que Jesse tenha errado na criação da bomba. Mas, de qualquer forma, eles sabem que a luta por uma causa não vem sem sacrifícios. Sendo assim, eles continuam e se separam pra sair daquele Setor 1. Sozinho, Cloud passa pela parte do distrito que mais foi afetada pela explosão. E a visão da cidade em ruínas e em chamas o faz se lembrar de um dia fatídico do seu passado. O dia em que a sua cidade natal, Nibelheim, caiu em chamas. E no meio do fogo, estava um homem de cabelos brancos e longos. Esse era Sephiroth, o soldier lendário que se rebelou naquele dia. Depois dessa lembrança, Cloud é surpreendido quando o próprio Sephiroth aparece na sua frente. Ele fica surpreso, afirmando que ele próprio matou Sephiroth anos atrás. Mas logo, Cloud percebe que estava diante de uma visão. Pelas ruas do Setor 1, passando pelos moradores e inocentes, Cloud tem mais uma visão com Sephiroth. E uma florista percebe. Então ela pergunta se ele está bem e oferece uma flor a Cloud. A garota é doce e amável. E mesmo Cloud não querendo, ela lhe dá uma flor amarela. O problema é que a garota é atacada de repente por criaturas invisíveis. Mas quando ela toca em Cloud pedindo ajuda, ele passa a enxergar o que a estava atormentando. Eram criaturas que pareciam fantasmas ou espectros que estavam sobrevoando os dois. Cloud tenta lutar contra as criaturas. Mas soldados da Shinra aparecem nesse momento. Percebendo que ele era um dos considerados terroristas que atacaram o reator Mako. A florista aproveita para deixar o local. E as aparições vão atrás dela. Então Cloud luta contra os soldados à sua volta. E pelas ruas do Setor 1, ele corre até o encontro com um trem. Onde a avalanche se reagruparia. E pulando no vagão, Cloud deixa os inimigos para trás. Assim, com as coisas mais calmas agora, com todos dentro do trem, eles se misturam na multidão. Pelas ruas e pelo trem, as pessoas consideravam os atos da avalanche como terrorismo, o que irrita Barrett. De qualquer forma, o trem continua. E até passa um scanner pelos vagões para validar as identidades dos passageiros. Mas Jessen afirma que conseguiu falsificar os documentos de todos, para que eles não fossem detectados. Dessa forma, todos finalmente chegam de volta para o local onde fica sua base de operações. Na parte baixa, a cidade baixa, a favela do Setor 7. Midgar é dividida em oito setores, que tem a parte alta e a parte baixa. No chão, ficam os mais pobres, as favelas, as comunidades. Enquanto em plataformas sustentadas por pilares acima dessas comunidades, viviam os mais ricos. E no meio de Midgar, ficava o imenso prédio de setenta andares da Shinra. Na favela do Setor 7, os membros da avalanche comemoram a missão bem-sucedida e partem para sua base. Diferente da superfície, as pessoas ali daquela parte baixa, comemoram as ações da avalanche. O ataque a Shinra. Cloud se reúne com a avalanche e todos vão para o bar chamado de Seventh Heaven, ou Sétimo Paraíso. Onde fica sua base secreta. E ali, eles encontram outra integrante da avalanche. A dona do bar, uma amiga de infância de Cloud, que inclusive foi quem o indicou como mercenário. Era Tifa Lockhart. Tifa é amável, mas forte. Tanto em personalidade, quanto em força física. Porque a sua especialidade são as artes marciais. Ela estava esperando o grupo com Marlene, a filha de Barrett. Enquanto Barrett dá atenção a Marlene, Tifa fala com Cloud e vê aquela flor, dizendo que faz tempo que não vê uma flor por ali. Então Cloud a entrega para Tifa. Cloud e Tifa são amigos de infância. Ambos nascidos na cidade de Nibelheim. Tifa tinha esperanças de que Cloud ficasse por ali por algum tempo. Talvez até mesmo se juntasse à avalanche. Mas Cloud diz que só quer o dinheiro que lhe foi prometido pelo serviço. Tifa lhe dá parte do pagamento. Mas eles não têm todo o dinheiro naquele momento. Então ela diz que Cloud pode usar o apartamento do lado do dela, enquanto ele estiver no setor 7. Prometendo que ele vai receber o resto do valor no próximo dia. Então Cloud vai para lá, para tentar dormir um pouco. Enquanto Cloud descansava, naquela noite, ele acorda pelos barulhos no apartamento ao lado. E ao conferir o que estava acontecendo, Cloud é surpreendido ao ver Sephiroth. Ele toca em Cloud, provocando uma visão de várias pessoas encapuzadas andando na direção de alguma coisa. E um deles sussurra a palavra reunião, ou reencontro. Só que, quando a visão acaba, Cloud percebe que não é Sephiroth ali, mas sim um homem encapuzado, igual aos da visão. Esse homem parece doente ou algo do tipo. E ele tem um número 49 tatuado no seu braço. Nesse momento, Tifa aparece, dizendo que esse homem se chama Marco. E ele era um homem doente, que a dona dos apartamentos acolheu ali. Estava tudo bem. Com isso, Cloud se desculpa e volta a dormir. Então, no dia seguinte, Tifa o leva para conhecer mais da área baixa do Setor 7, onde eles aproveitam para fazer alguns pequenos trabalhos. Isso também ajuda Cloud a encontrar alguns potenciais clientes e serviços como mercenário. No meio desse passeio, eles presenciam um jovem chamado Johnny, sendo preso por soldados da Shinra, sob a acusação de se envolver com a avalanche. Apesar de Johnny não ser parte do grupo, Tifa o conhece e tem medo que ele possa falar alguma coisa. Sendo assim, Cloud e Tifa decidem resgatá-lo. Os dois derrotam os soldados, e Cloud chega a considerar matar Johnny para evitar que ele fale alguma coisa. Mas Tifa, horrorizada por Cloud considerar isso, o convence a parar. Sendo assim, Cloud simplesmente manda Johnny sair da cidade e nunca mais voltar. Vê essas atitudes faz Tifa perceber que realmente Cloud mudou ao se tornar um Soldier. E como até os seus olhos azuis estão diferentes, com manchas verdes, pela influência do Mako. Seda Soldier era o sonho das crianças. Eles eram vistos como heróis e lutavam nas guerras. Mas quando Cloud se tornou um, eles não precisavam mais de heróis. Eles faziam só trabalhos para Shinra. Não era nada do que ele imaginava. De volta ao sétimo paraíso, Cloud espera uma reunião da avalanche terminar. E então Barrett lhe dá o resto do seu pagamento e o manda ir embora. Eles não vão precisar mais dos seus serviços. Barrett não gosta muito de Cloud. Ou talvez das suas atitudes e personalidade mais rígida. De qualquer forma, quando Cloud volta para o seu apartamento, Jesse o esperava. Ela diz que tentou manter Cloud na avalanche. Mas Barrett não queria que inocentes se envolvessem na sua luta. Independente disso, Jesse está ali porque precisa contratar Cloud para um serviço particular e secreto. Na área superior do setor 7. Em troca, ela vai lhe dar uma matéria especial e rara. Um tipo de magia de invocação da criatura de fogo chamada Ifrit. Matérias são energias macro-cristalizadas. Algumas têm atributos mágicos. Outras invocam criaturas místicas. Todas são materializações da energia vital do planeta. Aceitando o serviço então, Cloud e Jesse vão para a estação de trem naquela noite. Sozinhos. Para começar a missão. Mas Biggs e Wedge aparecem com duas motos. Eles querem se juntar na missão. Eles querem acompanhar e ajudar a sua amiga Jesse. Na área superior do setor 7, moram os empregados da Shinra. Inclusive, os pais de Jesse. Mas Jesse queria ir para lá porque acreditava que aquela explosão exagerada no setor 1 tinha sido por algo que ela tinha feito de errado com os explosivos. Então, sendo assim, ela quer invadir um armazém da Shinra localizado na área superior do setor 7 para conseguir equipamentos necessários para melhorar as suas bombas. Mal sabia ela que a explosão adicional que afetou a cidade foi causada pela própria Shinra. No caminho, eles são perseguidos por soldados, também pilotando motos. Entre eles, estava um soldier de terceira classe, chamado Hoshi, que liderava a perseguição. Mas Cloud, usando as suas habilidades, consegue atrasar os seus inimigos. Escapando da perseguição, o grupo vai até a área residencial do setor 7, na casa da família de Jesse. Acontece que o pai de Jesse era funcionário da Shinra, mas ele sofria com um envenenamento por Mako, causado por um acidente de trabalho. Isso teria sido o que motivou Jesse a se opor à Shinra e se juntar à Avalanche. Enquanto Jesse, Biggs e o Ed distraíam a mãe de Jesse, Cloud invadia a casa e roubava o cartão de identificação de Hoan, o pai de Jesse. Assim, mais tarde, eles se encontram e se preparam para entrar na estação de armazenamento. O plano era Cloud, Biggs e o Ed distraírem os soldados da Shinra, enquanto Jesse invadia a instalação para roubar os equipamentos que precisava. Mas enquanto esperavam o sinal, Cloud olha para o céu estrelado e se lembra de um momento de 7 anos atrás. Quando ele, ainda jovem, se encontrou com Tifa e contou que tinha decidido ir para Midgar, onde se tornaria um Soldier, como a sua inspiração, o seu grande herói de guerra, Sevirote. Foi nesse momento que Tifa o fez prometer que, mesmo ele se juntando a Soldier, se ela estivesse em apuros, ele deveria voltar para salvá-la. Voltando ao presente, Cloud e os outros recebem o sinal de Jesse e começam a causar o caos na instalação, lutando contra soldados e armamentos pesados como o Varredor, que inclusive Cloud derrota invocando a matéria Ifrit. Entre os inimigos estava Hoshi, que agora queria enfrentar Cloud num duelo. Mas Cloud é facilmente o vencedor, conquistando o respeito de Hoshi, que até mesmo destrói alguns robôs da Shinra como sinal de boa fé e esperança de que eles tenham uma revanche no futuro. Apesar disso, Cloud e os outros começam a ser superados pela quantidade numérica dos soldados. Mas é aí que eles recebem a ajuda surpresa de outra facção da avalanche, que ao contrário da facção liderada por Barrett, possuíam um grande armamento militar. Segundo Biggs, existem rumores de que essa outra divisão da avalanche recebe recursos da nação de Wutai, um país que já esteve em guerra com a Shinra alguns anos atrás. Mas eles preferem não se envolver com a divisão de Barrett, dizendo que eles são extremistas demais, sendo que são eles quem andam com armamentos militares por aí. De qualquer forma, graças a isso, Jesse consegue o equipamento que precisava, e todos voltam para as favelas na parte baixa do setor, usando paraquedas. Depois da missão, Cloud se aproxima mais do trio. O Ed mostra para ele os gatos de rua que cuida, enquanto Jesse, como forma de agradecimento, lhe dá um abraço e pede para ele aparecer na sua casa no dia seguinte, para eles comerem uma pizza. Ao voltar para o seu apartamento, Cloud recebe a visita de Tifa, que pergunta se ele pretende ficar por ali mais algum tempo. E Cloud, pensando na promessa que fez a ela sete anos atrás, diz que vai manter a sua palavra, indicando que ele ficaria ali por mais algum tempo. Era como se Cloud estivesse perdendo aquela casca grossa. No dia seguinte, Cloud e Tifa são surpreendidos ao acordarem com o local sendo atacado pelos mesmos espectros que Cloud viu antes. Dessa vez, não só Cloud, mas Tifa, Barret, Wedge e Biggs também conseguem ver essas misteriosas criaturas. Mas só eles. Outros civis continuam não vendo nada. Eles lutam contra as criaturas e no meio dos combates, Jesse acaba machucando o pé e, com isso, as criaturas simplesmente desaparecem. Com Jesse machucada, Barret decide contratar os serviços de Cloud mais uma vez, para substituí-la na próxima missão, que seria destruir o reator maco do Setor 5 agora. Desse jeito, o dia da próxima missão chega e Cloud, Barret e Tifa vão para o Setor 5 de trem. Mas, depois do que aconteceu no Setor 1, o sistema de segurança da Shinra estava mais atualizado. E, por causa disso, as identidades falsas deles foram identificadas pelo scanner do trem, fazendo os robôs de segurança da Shinra atacarem. Isso os força a pular do trem em movimento e seguiu, da mesma forma, a pé pelos túneis subterrâneos, seguindo sinais de grafite que a avalanche deixou pela área, um grafite de um cachorro militar chamado Totó. Assim, seguindo o Totó e lutando contra vários soldados, monstros e armamentos pesados pelo caminho, o trio consegue chegar até o reator. Mas, mal sabiam eles que Heidegger, o chefe de segurança da Shinra, estava vigiando cada um dos seus passos. O trio chega no reator e vão até onde eles planejam instalar a nova bomba feita por Jesse, que, ao contrário da anterior, agora era uma bomba que seria ativada de forma remota por controle. Mais uma vez, nesse momento, quando estava prestes a instalar a bomba, Cloud tem outra visão, dessa vez de Tifa chorando pelo seu pai morto e entrando no reator de Nibelheim, carregando a espada de Sephiroth. Depois de voltar ao normal, Cloud instala a bomba, mas ao saírem dali, eles são emboscados pela Shinra. Com hologramas, Heidegger aparece, revelando que a Shinra andou acompanhando os passos da avalanche e permitiu que eles chegassem até ali, porque a ideia era transmitir essa invasão ao público e fazer a avalanche ser vista como terrorista. E, assim como aconteceu com o Setor 1, a explosão do reator causada pela Shinra aconteceria para manchar a reputação da avalanche. O próprio presidente Shinra também aparece em holograma, não só acusando a avalanche de terrorismo, como também confirmando supostos rumores de que eles estavam afiliados com o U-Tai, fazendo assim a população ficar contra eles. A Shinra manipulava qualquer forma de mídia, e isso realmente mancha cada vez mais qualquer um que se levante contra a empresa. Inclusive, o presidente Shinra diz que a população sabe o que é o Mako, que é a força vital do planeta, mas as pessoas aceitam pagar esse preço pelo seu benefício próprio. A Shinra envia o aerodestruidor para enfrentar o grupo, uma grande máquina de guerra, mas Cloud, Barrett e Tifa são os vencedores. O problema é que a destruição daquela máquina causa uma quebra na plataforma, deixando Cloud à beira de uma grande queda. Cloud, nesse momento, diz para Barrett levar Tifa em segurança. Isso é maior que ele. E com mais explosões que destroem o reator Mako do Setor 5, e com mais inimigos surgindo, Cloud cai da plataforma diretamente nas favelas do Setor 5. Enquanto cai desacordado, Cloud parece ser envolvido por mais daqueles espectros, quase que o protegendo. E ele, inclusive, tem visões de si mesmo, falando como ele só saiu com arranhões dessa queda. E, de repente, ele vê Sephiroth. Mas isso era só a sua mente mexendo com ele. Assustado, Cloud acorda num campo de flores, dentro de uma igreja do Setor 5, onde ele encontra a mesma florista de antes que se apresenta dessa vez. O seu nome é Edith Gainsborough. O teto da igreja e aquela cama de flores amarelas amorteceram a queda de Cloud. Edith, ou a Eris, entrega as matérias que Cloud perdeu na queda. E ela mesma diz que também tem uma matéria que ela usa no laço do seu cabelo. Mas ela não usa essa matéria porque diz que é aparentemente inútil. Ela só aguarda com carinho por ser uma lembrança da sua mãe biológica. A conversa é interrompida por Reno, membro dos Turks. A divisão de operações especiais secretas da Shinra. Ele estava ali para levar a Eris e para evitar isso ela contrata os serviços de mercenário de Cloud para ser o seu guarda-costas. E ela vai pagar o serviço com um encontro depois disso tudo. Ao ver que Cloud é um ex-soldier, Reno chega a perguntar de qual classe de soldier Cloud fez parte. E ele ri quando diz que era da primeira classe. Não acreditando no que ele diz. Sendo assim, os dois começam uma luta onde Cloud quase mata Reno. Mas antes disso acontecer, aqueles espectros aparecem mais uma vez e afastam Cloud. Inclusive o empurrando junto com a Eris para os fundos da igreja onde eles conseguem encontrar um caminho para fugir pelos telhados deixando Reno para trás. Cloud e a Eris atravessam as favelas do Setor 5 inclusive encontrando monstros pelo caminho onde a própria Eris ajuda a combatê-los sendo bastante eficiente no uso de magias principalmente magias de cura. Pela comunidade do Setor 5 uma TV transmitia a mídia mostrando a destruição do reator Mako colocando a culpa inteiramente na avalanche. Inclusive a diretora de armamentos avançados da Shinra aparece na transmissão. O seu nome é Scarlet e ela reforça o tal ataque terrorista e como isso vai afetar a geração de energia então ela mostra gravações da avalanche invadindo o reator colocando ainda mais o público contra eles. Cloud escolta a Eris até a sua casa e passam pelo Lar das Folhas um orfanato onde a Eris era adorada pelas crianças. Ao chegar na sua casa ela apresenta a Cloud para sua mãe Elmira e ela promete que vai lhe mostrar o caminho para o setor 7 no dia seguinte. Enquanto fica por lá a Eris pede ajuda de Cloud para alguns afazeres pelo setor 5 coisas como distribuir flores que ela planta no seu enorme jardim para as crianças que vivem no orfanato. Inclusive ao ajudar as crianças no seu esconderijo secreto derrotando alguns monstros que as atormentavam Cloud vê uma garotinha que o faz lembrar de Tifa quando tinha aquela idade e a Eris fica curiosa para saber quem é Tifa e se ela era alguém especial para Cloud algo que ele tem dificuldades de responder. Inclusive pelo esconderijo das crianças Cloud também encontra outro homem encapuzado dessa vez com uma tatuagem de número 2 no seu braço. Ele toca em Cloud o fazendo ter outra visão de Sephiroth dizendo que o reencontro não deve ser temido. Mas depois disso o homem simplesmente se levanta e vai embora. Na teoria Sephiroth morreu 5 anos atrás mas Cloud sente que ele continua vivo de alguma forma. No caminho de volta para casa Cloud e a Eris se deparam com outro membro dos Turks era Hood que estava ali para levar a Eris assim como Reno. A Eris já teve outros problemas com os Turks eles querem levá-la para Shinra a todo custo há muito tempo. Eles nunca foram realmente violentos com ela mas sempre aparecem uma hora ou outra. Então como seu guarda-costas Cloud luta contra Hood mas o Turk decide bater em retirada quando recebe informações de Reno dizendo que eles tem outro serviço no setor 7 nesse momento e precisa abortar aquela missão pelo menos por enquanto. Antes de chegar na sua casa a Eris passa mais uma vez pelo seu jardim de flores e ela meio que conversa com as flores contando como foi o seu dia o que Cloud acha bastante estranho de qualquer forma dentro da casa quando a Eris vai arrumar o quarto de hóspedes Elmira ao perceber que Cloud era um soldier pede discretamente para que ele vá embora naquela madrugada para impedir que a Eris se exponha a mais perigos e Cloud entende e aceita então naquela noite Cloud tem um sonho ou uma lembrança com a sua mãe Cláudia dizendo que um dia ele iria encontrar uma boa moça para mantê-lo na linha então no meio da madrugada ele acorda e sai da casa de Aeres sem fazer barulhos mas Aeres já esperava por isso e já esperava a Cloud do lado de fora quando ele tentava sair de forma discreta e sem ter o que fazer para impedi-la a florista continua acompanhando o ex soldier ela começa a guiar Cloud até o setor sete então eles saem do setor 5 e atravessam um destruído setor 6 uma tragédia no passado que derrubou a plataforma superior em cima das favelas e matou muita gente a única coisa que resta do setor 6 são escombros restos até mesmo de naves espaciais e também o Wall Market o mercado murado um lugar dominado por contrabandos e vendas ilegais de qualquer forma os dois continuam para o setor 7 mas no caminho eles param num parquinho abandonado do setor um lugar onde a Ares vendia flores antigamente ali eles param para descansar e conversar um pouco é nesse momento que a Ares comenta que Cloud a faz lembrar do seu primeiro amor que também era um soldier de primeira classe mas quando ela cita o nome dele Cloud tem um tipo de espasmo que o impede de escutar a conversa interrompida quando uma carruagem passa por ali e dentro dela estava Tifa Cloud consegue alcançar a carruagem e Tifa fica primeiro feliz ao ver que ele estava vivo e segundo apreensiva dizendo que ela precisa seguir até o mercado murado para se encontrar com um líder criminoso chamado Don Cornell que parece ter informações privilegiadas sobre a Shinra e ele andou fazendo perguntas sobre a avalanche Cloud aceita o pedido de Tifa e a deixa continuar com sua missão mas Aeris entendendo que Tifa é importante para ele sugere que os dois vão ajudá-la assim juntos eles vão até a área comercial e de cassinos do setor 6 o mercado murado ali eles falam com um homem chamado Chocobo Sam membro de um grupo de pessoas influentes do mercado murado chamados de o trio ele informa que o motivo de Tifa ter sido levado até Dom Cornell é porque o criminoso estava em busca de uma nova esposa e na mansão de Cornell só era permitida a entrada de mulheres que o trio considerava adequadas para serem candidatas à esposa Sam foi quem recomendou Tifa sendo assim a Ares tem a ideia de conseguir a aprovação de outro membro do trio para conseguir entrar na mansão para ajudá-la inclusive Johnny o homem que foi expulso do setor 7 por Claudio um tempo antes está aqui no setor 6 no mercado murado e descobre que Claudio quer salvar Tifa a garota que ele é apaixonado mas Johnny é atrapalhado e as vezes não é de muita ajuda nessa missão de qualquer forma Claudio e Ares se aproximam da segunda integrante do trio uma mulher que é dona de uma casa de massagens o seu nome é madame M e ela diz que pode aceitar Ares se eles ganharem o prêmio no coliseu onde eles iriam provar que são merecedores da sua aprovação e claro que a dupla Claudio e Ares derrotam todos os seus adversários naquele torneio até mesmo acabando com a arma secreta de corneio um tipo de armamento pesado com uma roupagem chamada de casa infernal ao vencerem o torneio Ares consegue a recomendação da madame M inclusive lhe dando um vestido de gala que deixa Claudio praticamente sem palavras de qualquer forma Claudio não queria deixar Ares entrar na mansão de corneio sozinha sendo assim ela tem uma ideia eles vão até o terceiro membro do trio Andrea Rodea que ficou impressionado ao ver Claudio em combate e por isso ele quer convencê-lo a dar sua recomendação para que Claudio se infiltre na mansão também e para isso Claudio precisa impressionar Andrea numa dança no seu clube o Honey Bee Inn Claudio graças aos seus movimentos consegue a sua recomendação e com a ajuda de Andrea consegue também um vestido e uma maquiagem feminina para poder entrar finalmente na mansão claro que Claudio não convence como mulher na entrada mas mesmo assim o guardião da entrada Leslie deixa as duas garotas passarem assim eles entram na mansão e se reúnem com Tifa indo juntas até a presença de Cornel que vai escolher quem prefere das três e de forma inesperada ele escolhe a mais sarada ele escolhe Clout mas enquanto Cornel leva a garota para seu quarto a Eris e Tifa recebem uma inesperada ajuda de Leslie se mostrando não tão leal a Dom Cornel e com isso elas recuperam os seus equipamentos assim invadindo o quarto e salvando Cloud ele recupera suas roupas e armas também e juntos os três confrontam Cornel com um pouco de persuasão Cornel revela que a Shinra o contratou para localizar a célula da avalanche liderada por Barrett e com a confirmação de que eles operam no setor 7 a Shinra agora pretende destruir o pilar que sustenta o setor 7 para destruir todo o setor matando todos que vivem naquela favela incluindo os integrantes da avalanche o problema é que Cornel conta tudo isso porque ele tem uma carta na manga uma armadilha que joga o trio nos esgotos de onde nenhuma das suas vítimas sobreviveu antes enquanto tudo isso acontecia no prédio da Shinra eles realmente pretendiam seguir com o plano de destruir todo o setor 7 o presidente Shinra e Heidegger são totalmente a favor dessa ideia mas o diretor de desenvolvimento urbano Reeve do oeste é contra isso seriam 50 mil vidas inocentes perdidas no processo ele queria pelo menos evacuar as pessoas mas o presidente Shinra não lhe dá ouvidos dizendo que o progresso exige sacrifícios nos esgotos Cloud Tifa e Aeres despertam da queda para descobrir por que as vítimas de corneio não sobrevivem e a resposta é uma imensa criatura dos esgotos chamada Abzu mas com todas as habilidades do trio eles derrotam o monstro e seguem assim pelos esgotos em busca de uma saída Tifa não queria ter envolvido Aeres nessa trama toda ela era uma inocente mas aos poucos ela vai percebendo como a florista é forte e resiliente então aos poucos elas vão se aproximando e se tornando realmente amigas juntos os três conseguem encontrar uma saída dos esgotos que os leva até o cemitério de trens no setor 6 e por ali eles avistam um helicóptero da Shinra pilotado por Reno e Hood indo em direção ao setor 7 indicando que o plano da Shinra já tá em andamento o trio precisa passar pelo cemitério de trens o problema é que o lugar é considerado mal assombrado e logo eles entendem porque realmente existem espíritos que os atacam mas um desses espíritos era diferente parecia uma criança chorando e a Ares consegue se comunicar com ele assim com ajuda desses espíritos eles chegam até uma criatura sombria chamada Eligor e ao derrotarem Eligor o trio liberta os espíritos do seu tormento eram espíritos de crianças perdidas que nunca acharam o caminho de casa que agora agradecem e descansam em paz quando o trio chega no setor sete eles encontram o caos com não só a avalanche liderada por Barret mas com vários habitantes da área baixa combatendo as forças da Shinra para tentar impedir a destruição do Pilar Jesse Biggs e Wedge além de vários guerrilheiros e civis lutam pela sua sobrevivência contra essa mega corporação que inclusive continua manipulando as massas com a mídia dizendo que esse ataque ao Pilar é a ação dos terroristas da avalanche Cloud Ares e Tifa tentam se aproximar para ajudar mas são impedidos pelos mesmos espectros de antes que ficam no seu caminho por um tempo mas o trio luta para avançar e os espectros desaparecem ao continuar eles veem o Ed caindo do Pilar no meio do combate mas o que seria uma morte certa é evitada quando ele usa um gancho para amortecer a queda Cloud pede para Tifa e Ares ficarem com Ed enquanto ajudar os outros no caminho subindo Pilar Cloud encontra vários inimigos vários soldados da Shinra e até mesmo tropa de choque o problema é quando Cloud encontra Biggs no meio dessa subida e o companheiro estava bastante ferido ele lutou até o fim e pede para Cloud que essa luta não seja em vão com esse conforto então Biggs morre para piorar as coisas Cloud é visto por Reno e Rudy e o helicóptero começa a atacá-lo na sua subida pelo Pilar e a dupla de Turks afirma que vão destruir o Pilar e vão fazer tudo para que pareça realmente um ato terrorista da avalanche vendo isso Tifa decide subir também para ajudar Cloud enquanto ela pede para Ares encontrar Marlene no bar no sétimo paraíso para levá-la em segurança o problema é que guardas da Shinra impedem que a população saia do setor sete e o Ed querendo ser útil querendo fazer a diferença os confronta e assim ele convence um dos soldados a abrir o portão salvando centenas de inocentes enquanto Ed cuidava disso Ares vai até o sétimo paraíso o problema é que as destruições do setor começam a afetar a comunidade partes do pilar e da plataforma começam a cair no distrito até mesmo um helicóptero é derrubado e explode perto de Ares a deixando desacordada por alguns segundos e ela é vista por alguém nesse momento de qualquer forma Ares se levanta e consegue chegar no bar onde Marlene estava escondida chorando sozinha Ares tenta acalmar a garota dizendo que vai levá-la para um lugar seguro para seu pai e para Tifa mas Marlene estava muito assustada então Ares a abraça e a garotinha sente algo um tipo de poder que a acalma e Ares pede para ela guardar segredos sobre isso assim juntas elas começam a sair dali mas antes disso acontecer um helicóptero da Shinra aparece e nele estava o líder dos Turks o seu nome é Tseng ele estava ali para levar Ares sem briga sem combate mas sem escolha Ares aceita ser levada desde que Marlene fique em segurança Tifa alcança Cloud que ainda enfrentava os Turks no helicóptero juntos eles conseguem evitar os tiros mas Jessie também estava pelo Pilar lutando sozinha contra um grupo de soldados da Shinra e quando Cloud e Tifa chegam até ela Jessie tinha acabado com todos os inimigos incluindo pequenas aeronaves graças aos seus explosivos mas Jessie não aguentava mais ela estava muito machucada embaixo de escombros eles a resgatam mas Jessie não aguentava ela estava muito ferida Jessie gostava de Cloud e ela estava feliz em morrer nos seus braços Cloud diz para ela aguentar ela ainda lhe deve uma pizza mas Jessie vai ficar devendo essa pizza e não aguentando mais ela morre mesmo mesmo tantas perdas eles continuam e seguem até o encontro de Barrett que enfrentava os Turks sozinho agora mas com Cloud e Tifa ao seu lado o líder do grupo se levanta firme e forte então Reno vai pessoalmente enfrentá-los mas não é páreo para o poder dos três juntos e Barrett consegue até mesmo derrubar o helicóptero de Hood e mesmo os dois Turks juntando forças eles são derrotados por Cloud o problema é que Hood ainda tem forças para correr até a ativação do sistema de deslocamento que iria separar o pilar da plataforma destruindo o setor set e Barrett quase consegue impedi-lo mas algo bizarro acontece aqueles espectros voltam a aparecer atrapalhando Barrett Tifa e Cloud e assim permitindo que os inimigos cumpram a sua missão Hood consegue ativar o procedimento e bate em retirada ao lado de Reno seu líder Tseng faz uma rápida transmissão nesse momento dizendo que não tem mais nada que eles possam fazer Aeres se intromete na chamada inclusive e revela que está sob custódia de Tseng e que Marlene estava a salvo Tseng então a controla e diz a Cloud que eles estavam com um membro dos antigos esse tempo todo mas agora ela está em sua posse finalmente e não tinha nada que eles pudessem fazer porque o setor 7 já era nesse momento sem escolhas Cloud Tifa e Barrett procuram por uma forma de fugir dali e encontram um tipo de tirolesa que os leva até a saída do distrito mas enquanto isso atrás deles o pilar era destruído acabando assim com todo o setor 7 matando centenas de pessoas era uma tragédia inimaginável causada pela Shinra mas a Shinra colocou toda a culpa do incidente na avalanche tantos morreram inclusive o Ed é visto tentando salvar os gatos das ruas mas ele era cercado por espectros enquanto tudo desmoronava todos se lamentam pelas mortes pela destruição até mesmo uma pequena criatura que parecia um gato vestindo uma pequena coroa se lamenta por não ter sido capaz de impedir que aquilo acontecesse esse dia a queda do setor 7 ficou marcado na história de Midgar Cloud Barret e Tifa conseguem sobreviver mas muitas vidas inocentes foram perdidas inclusive companheiros da avalanche como Biggs Wed e Jesse mas Cloud acredita que a Eris conseguiu levar Marlene para um lugar seguro e decide levá-los até a casa da florista no setor 5 no caminho para lá Cloud pergunta sobre o que Tseng comentou sobre Aeres ser um dos antigos e Barret explica que os antigos eram uma raça que dizem serem capazes de se comunicar com o planeta isso faz sentido quando Aeres conversava com suas flores O problema é que isso ativa outra visão de Cloud sobre Sephiroth lhe dizendo que nele em Sephiroth também corria o sangue dos antigos o que tornava o próprio planeta seu por direito Sephiroth continuava atormentando Cloud o chamando de falha e Tifa percebe que algo estava acontecendo com Cloud mas não enxerga Sephiroth porque ele estava só na sua mente despertando desse colapso o trio segue até a casa de Aeres confirmando que Marlene estava realmente a salvo aos cuidados da mãe da florista eles contam o que aconteceu a Elmira e ela revela que realmente Aeres talvez seja a última sobrevivente dos antigos acontece que Elmira não é a mãe biológica de Aeres cerca de 15 anos atrás uma guerra entre Shinra e Wutai estava acontecendo Elmira sempre ia para estação de trem esperando pelo retorno do seu marido que tinha ido lutar na guerra mas ele nunca voltava e foi numa dessas idas na estação que Elmira encontrou a jovem Aeres junto da sua mãe biológica à beira da morte antes de morrer a mãe de Aeres pediu para Elmira cuidar da garota com o passar do tempo as duas foram se aproximando realmente como mãe e filha só que a princípio Elmira não sabia sobre a verdadeira natureza de Aeres mas logo percebeu que a garota era especial quando do nada ela disse que seu marido tinha voltado ao planeta poucos dias depois Elmira recebeu a notícia de que seu marido tinha morrido na guerra não demorou muito para Shinra descobrir sobre Aeres e desde então os Turks tentam levá-la com eles a Shinra deseja levar Aeres porque acreditam que ela sendo um dos antigos poderia levá-los para um local chamado de Terra Prometida os antigos eram os primeiros habitantes do planeta e as suas escrituras diziam sobre a tal Terra Prometida um lugar que a Shinra gostaria muito de explorar desde então os Turks sempre ficaram de olho na garota mas Aeres sempre conseguiu evitar de ser capturada até agora porque ela só poderia ser útil para Shinra se fosse de vontade própria por isso Elmira diz que enquanto a Shinra precisar de Aeres eles não vão maltratá-la ou machucá-la mas Cloud discorda e quer partir imediatamente para resgatar a garota só que antes de fazer isso Cloud Tifa e Barrett precisam voltar para o setor 7 para ver se conseguem encontrar sobreviventes eles usam o caminho subterrâneo pelo parque abandonado no setor 6 e chegam aos escombros do setor 7 eles ajudam a salvar sobreviventes e encontram até mesmo um tipo de laboratório secreto da Shinra e ali dentro graças a um de seus gatos eles encontram o Ed vivo eles tentam resgatar o Ed que estava desacordado e no caminho descobrem que nessa instalação aconteciam experimentos secretos da Shinra pessoas de Midgar incluindo alguns sobreviventes do recente incidente do setor 7 estavam sendo usados em experimentos e eram banhados com altas quantidades de energia mako dependendo da dosagem uma pessoa banhada em mako se torna um soldier caso a dosagem seja errada ou o corpo não aguente ela se transforma em uma criatura horrenda em monstros que o trio precisa enfrentar agora pra sair desse lugar só que ao ver isso Cloudy tem mais visões do que parecem ser outros experimentos realizados pela Shinra incluindo um que aparentemente foi feito nele próprio mas nesse momento os espectros surgem mais uma vez e simplesmente empurram os três com Ed pra fora daquele lugar como se os impedisse de investigar a fundo essas instalações nesse momento fora dali eles levam o Ed pra casa de Aeres pra ser tratado mas Elmira continua hesitante em permitir que eles vão atrás da filha com medo da segurança de Aeres todos descansam e naquela noite Cloudy escuta barulhos vindo lá de fora e no meio da noite ele encontra Tifa que ao ver o jardim de Aeres percebe que a flor que Cloudy lhe deu foi Aeres quem lhe entregou aquela era uma flor que simbolizava reunião reencontros assim como foi o deles Tifa tentou manter a flor viva como fez com o bar como fez com o celular mas tudo foi tirado dela pela chinra Cloudy também tinha sido tirado dela pela chinra mas ele estava de volta eles se reencontraram e agora os dois se abraçam e Cloudy vai cumprir a promessa que fez de estar ali para salvá-la mas nesse momento eles precisam salvar Aeres no dia seguinte então Elmira é convencida de que eles realmente devem salvar Aeres concordando também em tomar conta de Marlene e Wed enquanto o grupo fica fora sendo assim Cloudy Tifa e Barret partem para o resgate só que por tudo que aconteceu a chinra provavelmente estava esperando que eles tentassem um resgate o que significa que todas as rotas convencionais para o prédio da chinra não seriam seguras assim Tifa sugere que eles procurem alguém que conhece um caminho alternativo alguém como Don Cornel no caminho até lá eles escutam uma garota chamada Kirie gritando as pessoas que os terroristas que explodiram o reator 1 e 5 também são os culpados pela destruição do setor 7 e eles são apenas fantoches de Wutai mesmo irritados sabendo que ninguém vai acreditar na verdade eles continuam fazendo o que acreditam ser certo seguindo o caminho que escolheram e o caminho agora os leva até o mercado murado mais uma vez ao chegar lá o problema é que ao entrar na mansão de Don Cornel o local estava vazio e só Leslie estava ali acontece que Leslie concorda em ajudar o trio a encontrar uma rota alternativa em troca deles o ajudarem a encontrar Cornel sendo assim eles se juntam e passam pelos esgotos mais uma vez acabando com mais criaturas que Cornel guardava como bichos de estimação uma dessas criaturas inclusive rouba um pacote de Leslie que ele diz ser a chave para continuar então o grupo se junta para recuperá-la mas acontece que essa chave na verdade era um pingente e Leslie revela que era da sua noiva Merle acontece que Merle foi escolhida por Cornel para ser uma das suas noivas e depois de ter sido abduzida ela simplesmente desapareceu Leslie então se infiltrou na gangue de Cornel esperando o momento certo para se vingar por isso ele os ajudou da primeira vez que estiveram na mansão assim o trio então aceita ajudá-lo e junto de Leslie eles chegam no esconderijo secreto de Cornel o problema é que ele tinha mais bichinhos e convoca mais monstros para enfrentá-los incluindo Abzu que Claudio e Tifa enfrentaram antes só que agora ele estava muito mais irritado os heróis derrotam todos os monstros mas Cornel acaba escapando e apesar de Leslie ter falhado em conseguir a sua vingança naquele momento os heróis falam para ele não perder a esperança Merle pode ainda estar viva sendo assim Leslie cumpre a sua parte do acordo e os ajuda a encontrar uma rota alternativa até o prédio central o prédio da Shinra a melhor forma de chegar até lá nesse momento é com armas de gancho que os ajudariam a subir os muros e outras estruturas para chegar até a parte superior de Midgar e de lá direto para o prédio da Shinra o grupo passa pelas ruínas do setor 7 vendo o desastre que aquilo se tornou depois do incidente o que apenas reforça a vontade de acabar com a Shinra assim mesmo com muitas dificuldades acabando com soldados e inimigos pelo caminho com Barrett até superando seu medo de altura o trio chega na cidade alta e totalmente prontos eles invadem o prédio da Shinra os três usam a entrada de caminhões para se infiltrar e conseguem avançar pelos andares se passando como visitantes já que a Shinra tinha um tipo de museu ou memorial onde uma simulação mostrava a história da sua empresa e do planeta os integrantes da diretoria da Shinra são apresentados ali ao lado do presidente Shinra eram pessoas como Heidegger o chefe de segurança pública Scarlett a chefe de desenvolvimento de armas mas também com Palmer o chefe do programa espacial Reeve o líder de desenvolvimento urbano o único que era contra as ações da empresa principalmente depois do genocídio do setor 7 e também o professor Rojo o chefe da divisão de pesquisa científica a Shinra aprendeu como usar o mako a força vital do planeta e criou os reatores para extrair essa energia o que de fato melhorou a vida das pessoas de primeiro momento mas vem matando do planeta o planeta Gaia era habitado por um povo chamado de antigos na verdade o nome correto dessa civilização é Cetra eles viviam em harmonia com Gaia eles sentiam e conversavam com o planeta e usavam um mako em pequenas doses manipulando magia inclusive foram eles que criaram as matérias com essa energia os Cetra diziam que um dia eles iriam voltar para a terra prometida o seu paraíso mas com o tempo os Cetra desapareceram a sua civilização foi destruída por um meteoro há dois mil anos atrás um meteoro que devastou o planeta com o tempo a humanidade se reconstruiu e a Shinra surgiu explorando o potencial do mako e a ideia da Shinra é encontrar a terra prometida e assim criar a nova Midgar com isso Cloud tem outra visão um outro meteoro surgindo e devastando o mundo uma segunda vez Sephiroth estava presente nessa visão talvez ele seria o responsável por isso ao saírem do simulador o trio encontra um homem chamado Heart que pede para que os três o acompanhem ele os leva até o próprio prefeito de Midgar um homem chamado Domino acontece que a avalanche tem espiões e simpatizantes em toda parte inclusive dentro da própria Shinra é o caso do próprio Domino apesar dele ser o prefeito de Midgar esse cargo é só uma fachada já que quem realmente manda em tudo é o presidente Shinra mas Domino vem ajudando o grupo evitando que alarmes toquem ou que as câmeras do prédio mostrem o grupo invadindo o local o prefeito então os ajuda a chegar até o 64º andar onde os executivos da Shinra iriam realizar uma reunião além de Reeve Heidegger e o próprio presidente Shinra quem também estava naquela reunião era Scarlett Palmer e o professor Rojo Reeve queria reconstruir o setor 7 mas o presidente Shinra diz que não é necessário porque em posse de Aeres eles vão encontrar a terra prometida agora e vão construir a nova Midgar Rojo inclusive cogita a possibilidade de usarem Aeres para a reprodução de novos antigos de qualquer forma a ideia da Shinra é abandonar aquele lugar e finalmente chegar até a terra prometida deixando tudo e todos para trás depois que a reunião termina Cloud Tifa e Barrett seguem Rojo até o seu laboratório porque eles estão tentando usar os poderes ou conhecimento de Aeres então com certeza ela estaria em algum tipo de laboratório assim eles abordam o cientista mas Rojo tinha as suas próprias cobaias as suas próprias criaturas desenvolvidas cientificamente com energia Mako o trio enfrenta então vários tipos de espécimes até que encontram Aeres presa num dos tubos do laboratório de Rojo Rojo observava os combates dos heróis e percebe que Cloud tem habilidades semelhantes dos Soldiers mas ele afirma que Cloud não era um membro da Soldier e Rojo sabe disso porque é ele quem os produz mas antes que ele pudesse falar mais qualquer coisa aqueles misteriosos espectros surgem mais uma vez e levam Rojo pra fora dali como que impedindo que Rojo contasse alguma coisa sozinhos agora Barrett atira no painel do tubo libertando não só Aeres mas outra criatura presa naquele lugar um tipo de animal parecido com um tigre ou um leão que tava todo machucado torturado essa criatura tenta atacar Rojo que foge num elevador então sem a sua presa ele volta sua atenção ao grupo ainda agindo de forma hostil mas Aeres consegue acalmá-lo dizendo que ele não é mal ele só tá assustado quando Aeres o toca ele se acalma e revela que não é só calmo mas também racional e capaz de falar a língua dos humanos ele foi denominado de Red 13 ou Red 13 por Rojo e por mais que ele deva ter outro nome ele prefere que se mantenha assim desse jeito então Red 13 quer acompanhá-los porque ele quer acabar com o Rojo agora acompanhados por Aeres e Red o grupo tava pronto pra sair dali quando Cloud começa a ter fortes dores de cabeça ele tem a visão de um tipo de mulher sem cabeça presa numa contenção algo que tem uma grande conexão com o seu passado e por isso Cloud desmaia Cloud acorda no antigo quarto que pertencia a própria Aeres o quarto que ela tinha dentro daquele laboratório na infância onde ela vivia com a sua mãe onde elas eram estudadas por Rojo ali Aeres confirma ser descendente dos antigos dos cetra mas fora isso ela é a garota a florista que eles sempre conheceram ela não sabe como chegar na tal terra prometida enquanto conversam um daqueles espectros aparece mais uma vez e Red 13 mostra saber o que eles são esses espectros são chamados de murmúrios eles são guardiões do destino eles existem para impedir que a história seja alterada eles existem para confirmar que o destino siga o seu curso é por isso que eles vêm afetando da forma que querem vários momentos dessa jornada a conversa é interrompida por uma videochamada de Domino que estava acompanhado por Wed eles revelam que estão enviando um helicóptero da Avalanche que iria buscá-los na sacada do prédio sendo assim eles precisam ir para lá rápido só que no caminho para a saída do laboratório Cloud vê o mesmo corpo que viu nas suas visões antes de desmaiar aquele ser era Genova o espécime mais precioso da Shinra segundo Red 13 Rojo passou a sua vida inteira estudando aquela criatura e Cloud conhecia Genova aquela criatura era a suposta mãe de Sephiroth Cloud tem visões com ele e até mesmo com Tifa segurando a espada do inimigo chorando sobre o corpo sem vida do seu pai e nesse momento o próprio inimigo aparece só que ao contrário das outras vezes onde Sephiroth aparecia só na mente de Cloud dessa vez todos podiam vê-lo Cloud tenta confrontar Sephiroth mas é inútil e ele destrói a plataforma onde estavam os fazendo cair na área mais profunda do laboratório nessa área Rojo observa o avanço do grupo e envia cada vez mais criaturas fruto dos seus experimentos para testar as capacidades dos heróis e eles conseguem derrotar todos os monstros até mesmo um construto bizarro chamado Cento espada assim eles conseguem voltar para parte de cima do laboratório mas dessa vez o tanque onde o corpo de Genova estava antes agora estava destruído e a própria Genova tinha desaparecido um rastro de um líquido brilhante indicava um caminho um rastro que os leva até o último andar do prédio o andar 70 onde ficava a sala do próprio presidente Shinra a princípio o lugar parecia vazio mas logo eles descobrem que o próprio presidente Shinra estava ali pendurado na borda do prédio ele oferece dinheiro para ser salvo mas Barrett aceita resgatá-lo se ele confessar a verdade por trás da destruição do setor 7 e por desmentir sobre a relação entre a avalanche e o Tai o presidente aceita as condições e Barrett o resgata mas claro que como esperado o presidente Shinra não tinha nenhuma intenção em cumprir a sua palavra dessa forma ele pega uma arma no seu escritório e aponta para Barrett só que antes que ele pudesse fazer qualquer coisa o presidente Shinra é empalado por uma imensa espada ele é morto por Sephiroth Barrett tenta enfrentá-lo também mas também é empalado e aparentemente morto por Sephiroth mas nesse momento murmúrios aparecem nesse momento o tal Sephiroth acaba revelando ser outra coisa ele é um dos homens encapuzados que Claudio encontrou antes e rapidamente ele se transforma em outra criatura na criatura chamada de Genova Onirica que era a origem de tudo das visões de Claudio os heróis conseguem derrotar a criatura que volta a assumir a forma do homem encapuzado revelando a tatuagem de número 49 no seu braço mostrando que era aquele que Claudio encontrou do lado do seu apartamento no setor 7 nesse momento o corpo de Genova é mostrado no chão e então um outro sefirot aparece e a leva só que esse também era um dos outros homens encapuzados era o da tatuagem de número 2 no braço que Claudio encontrou no setor 5 e segurando o corpo de Genova esse homem encapuzado simplesmente pula do prédio e Claudio é incapaz de segui-lo até esse momento nenhuma das aparições de sefirot era o verdadeiro nesse meio tempo um murmúrio passa por Barret aparentemente o trazendo de volta a vida já que o destino diz que ainda não era a hora da sua morte nesse momento um helicóptero da avalanche se aproximava para resgatar o grupo mas ele acaba sendo abatido por outro helicóptero dessa vez da Shinra pilotado pelos Turks que traziam um homem bastante importante o seu chefe era Rufus o herdeiro da Shinra o filho do presidente e agora com a morte do seu pai ele se torna o novo presidente Shinra diante desse novo inimigo e sem qualquer previsão de um resgate Claudio pede para Barret levar Ares e Tifa para longe dali enquanto ele é quem vai ficar para trás os atrasando Rufus diz que Claudio é da Soldier ou seja ele pertence a Shinra mas Claudio enfatiza que é um ex Soldier e assim os dois começam um intenso confronto Claudio enfrenta Rufus que era sim muito habilidoso mas não tanto quanto Claudio e ao ser encurralado Rufus volta para seu helicóptero os turques então atiram em Claudio que consegue se defender mas é empurrado para fora do prédio felizmente Tifa volta e consegue segurar Claudio a tempo o salvando da queda Barret enquanto isso tentava descer pelo elevador com Ares e Hed 13 mas armas fortificadas da Shinra tentam impedi-los Enquanto isso o Ed também estava no prédio procurando pelos seus amigos e quando ele os vê e tenta alcançá-los os murmúrios aparecem e quase que forçando um destino eles empurram o Ed para fora do prédio enquanto ele se lamenta e espera que pelo menos tenha de alguma forma sido útil Barret Ares e Red destroem um imenso tanque inimigo e quando tentam sair do prédio soldados da Shinra os cercam levados por Heidegger Mas nesse momento Cloud e Tifa surgem pilotando veículos que eles pegaram no memorial e acabando com os inimigos os heróis fogem do prédio mas se inicia assim uma perseguição pelas ruas Enquanto a perseguição acontecia eles observam inúmeros murmúrios simplesmente cobrindo todo o prédio da Shinra por algum motivo Rufus estava lá dentro acompanhado de Tseng mas enquanto Rufus conseguia enxergar os murmúrios Tseng não os via A perseguição continua com os heróis derrotando vários soldados da Shinra que iam atrás deles em motos e até num tanque o problema é que ao derrotarem todos e chegarem no final daquela pista eles são surpreendidos por ninguém menos que Sephiroth aparentemente o verdadeiro agora porque ele chega com penas pretas penas da sua asa do anjo de uma asa junto dele estavam os murmúrios e isso causa uma visão em Cloud que dessa vez vê Zack Fair um outro soldier muito importante na sua vida o antigo portador da Buster's World a espada de Cloud nessa visão Zack estava prestes a enfrentar uma tropa de soldados da Shinra no que seriam seus momentos finais de um tempo no passado depois dessa visão Sephiroth abre um portal e desafia os heróis a irem atrás dele a Ares hesita em desafiar o destino mas ela afirma que Sephiroth é uma ameaça ainda maior ao planeta do que a Shinra ele é o verdadeiro inimigo e ele deve ser derrotado Sephiroth quer teoricamente salvar o mundo destruindo todo esse mundo e assumindo pra si toda a Lifestream sendo assim pra salvar tudo e todos os heróis precisam atravessar esse portal por mais que dali pra frente não exista retorno dali pra frente existe uma liberdade uma página em branco atrás daquele portal daquela encruzilhada o destino não tava escrito ainda nem pro mundo nem pra eles mesmos mas Sephiroth precisa ser parado então eles atravessam seguindo pelo portal então o grupo chega num tipo de dimensão paralela tudo parecia calmo mas nos céus tinha o caos uma horda de murmúrios que atacam eles os guardiões do destino atacam Cloud Barret Tifa Aeris e Red inclusive três deles assumem formas monstruosas chamadas de murmúrios Rubrum Virides e Crosseo que atacam com espada arma e socos enquanto eles os enfrentam os murmúrios lhes dão visões do futuro visões como um mais velho Red 13 ou algum descendente correndo num grande campo verde visões também de um outro meteoro se aproximando do planeta como aconteceu dois mil anos antes visões de Aeris rezando enquanto uma matéria cai na água e Cloud no meio de um tipo de lago aparentemente carregando alguém eles se perguntam o que estão vendo então Aeris e Red se olham e Red confirma que aquilo são visões do futuro que os aguarda caso eles não vençam essa batalha era o futuro determinado pelo destino assim o grupo enfrenta os murmúrios até que chegam no seu arauto uma enorme criatura guardiã independente do tamanho da ameaça os heróis os derrotam aparentemente vencendo os murmúrios de uma vez por todas com isso eles vão parar num tipo de espaço em branco que é rapidamente coberto por uma luz por fogo era uma visão do imenso meteoro atingindo o planeta e Sephiroth surge dele numa espécie de versão em ruínas de Midgar Sephiroth joga os destroços do prédio da Shinra nos heróis separando o grupo então sozinho Cloud se vê frente a frente com o seu maior inimigo o seu antigo herói Sephiroth uma luta extremamente complexa começa com Cloud usando todas as suas habilidades mas com Sephiroth aparentemente nem se esforçando ele tava só provocando Cloud logo a Eris se junta a ele e eles começam a ter uma vantagem e por fim Tifa também aparece e se junta ao combate eles enfrentam Sephiroth juntos que chega a manifestar sua asa negra conforme vai usando seus poderes esse era o sinal que de fato esse é o verdadeiro Sephiroth que diferente do que Cloud acreditava tava vivo de alguma forma e era real Cloud Eris e Tifa lutam com tudo que tem com poderes força magia matérias invocações e conseguem aparentemente encurralar Sephiroth mas isso era tudo parte do seu plano Barret e Red se juntam a eles também e o grupo mais determinado do que nunca a desafiar o destino e mudar o que tá por vir enfrentam todos os murmúrios que ficam no seu caminho enquanto Cloud parte pra cima de Sephiroth mas numa grande onda de energia Sephiroth leva Cloud pra um espaço isolado Cloud sente dores de cabeça ali e Sephiroth diz pra ele ter cuidado porque o caminho a partir dali ainda não existe eles estão no fim de toda a criação Sephiroth tenta convencer Cloud a se juntar a ele a lhe entregar a sua força pra juntos desafiarem o destino mas claro que Cloud se recusa a fazer qualquer coisa com Sephiroth e assim eles recomeçam a luta mas Cloud sozinho mesmo lutando com tudo que tem ainda não é capaz de derrotar Sephiroth que pergunta o que Cloud vai fazer quando se aproximarem os 7 segundos pro fim e ao dizer isso sem uma explicação do que ele tá falando Sephiroth simplesmente vai embora no prédio da Shinra Rufus sob a presença de Tseng e dos executivos da empresa assume oficialmente a posição de novo presidente da Shinra no laboratório os cientistas estavam desesperados com o desaparecimento de Genova mas Rojo diante de toda essa situação ri histericamente e parece entender o que tá acontecendo algo inusitado acontece mas em outro lugar ou em outro período de tempo Zekfer originalmente destinado a morrer naquela batalha contra os soldados da Shinra agora sobrevive as coisas as coisas estavam diferentes mas logo essa visão desaparece dando lugar a própria Midgar de alguma forma o destino foi alterado seja no presente no passado no futuro ou em alguma linha do tempo alternativa nas ruínas nas ruínas do setor sete os sobreviventes começam a reconstruir o seu lar e num quarto do orfanato do setor cinco Biggs tava sendo cuidado diferente do que todos achavam ele ainda tava vivo Marlene continua os cuidados de Elmira enquanto espera que o seu pai volte pra buscá-la Cloudy e os outros agora estavam fora de Midgar a batalha contra os murmúrios aparentemente chegou ao fim o destino agora é desconhecido mas Sephiroth continua vivo e ainda é uma ameaça sendo assim eles decidem partir pra encontrá-lo e derrotá-lo de repente começa a chover e meio que numa versão alternativa daquele mesmo lugar ou de outro tempo Zack carregava um catatônico Cloudy na direção de Midgar enquanto Cloudy e os outros andam na direção oposta e como se os dois eventos de alguma forma estivessem acontecendo ao mesmo tempo eles acabam se cruzando e a Ares parece sentir isso de alguma forma mas tudo que ela diz é que sente falta do céu metálico de Midgar porque todas as tragédias da sua vida vieram de fora dele o que realmente está acontecendo quais são as explicações do aparecimento de Zack de alguma forma ainda são desconhecidas seria aquilo uma realidade paralela uma nova versão do passado a luta contra os murmúrios alterou o destino de Zack o futuro ninguém tem essas respostas ainda porque elas serão explicadas conforme essa nova jornada desconhecida continua e é desse jeito que por enquanto termina a história então é isso Final Fantasy 7 Remake é a primeira parte dessa recriação maravilhosa da história do clássico a continuação está logo aí com Final Fantasy 7 Rebirth mas além disso ainda existe uma missão que acontece em paralelo a Intermission e existe também um prelúdio que explica muito melhor a origem de Sephiroth de Cloud e do seu confronto e da sua relação com Zack mas tudo isso é história pra outros vídeos por isso se inscreve no canal pra não perder as sequências deixa seu like se você gostou me segue nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos muito obrigado valeu e até mais